As Paralimpíadas começaram nesta quarta-feira e uma das preocupações durante os jogos é a acessibilidade do turismo. Não só durante os jogos, mas durante todo o tempo, é uma das preocupações do governo federal garantir que o turismo seja acessível. Para isso, o Ministério do Turismo tem desde 2014 um aplicativo que pode ser baixado nos celulares e tablets e se chama Turismo Acessível. É uma ferramenta colaborativa onde as pessoas avaliam os locais em relação à acessibilidade. Eu estou aqui na Feira de São Cristóvão, um dos locais avaliados, e a gente veio conferir como está a mobilidade das pessoas com deficiência. Vamos lá? Passeando pela Feira de São Cristóvão, no centro de tradições nordestinas aqui no Rio de Janeiro, a gente encontra uma musiquinha rolando. E ali, já estou vendo de longe, tem uma rampa aqui. Rampas de acessibilidade para as pessoas com deficiência. E olha a nossa surpresa, tem uma outra sendo instalada ali do outro lado. Nesse momento, a gente encontra uma rampa sendo instalada aqui na Feira de São Cristóvão para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência. E agora a gente vai dar uma olhada nos banheiros para ver se eles têm acessibilidade mesmo. Vamos aqui. Olha, realmente os banheiros têm barras que facilitam para quem tem algum problema de mobilidade. Ponto para o aplicativo. E assim termina o nosso passeio da acessibilidade pela Feira de São Cristóvão. A gente viu que o que está no aplicativo é verdade. Tem rampa, tem corredor largo, tem banheiro acessível. E se você quiser também ajudar a construir essa ferramenta, o aplicativo Turismo Acessível é uma ferramenta colaborativa. Entra lá e conta o que você encontrou por aí de acessibilidade. Do Rio de Janeiro, Thaisa Dias.